Tem uma lei para as coisas, não sou eu que estou inventando. Então corta aqui. Não corta, pode tirar. Vai sair sem rasgar. Na história do papel de parede. Está arrancando ali. Cuidado, deixa eu ver o que o chat falou. O chat está falando que está bom assim? Sobe a cana. Gente, isso aqui vai... Vem cá, vai por mim, vem cá. Ô mãe, você está querendo colocar um serviço que é para um profissional da área para fazer, de um cara que é streamer para você fazer. Você acha que vai ficar bom? Você é bom demais, vai ficar ótimo. Eu comprei isso aqui. Vai lá, minha nora. Você e o Tainá, meu filho, vocês nascendo para isso. Olha aí, olha aí. É a escada, é a escada. Zanando tudo. Tá bom, traz essa escada aqui. Por favor. E a senhora. Vai ter que botar a cola, né? É, pegar ele aí. Põe a cola para deslizar, para deslizar. Deixa eu só ver se vai ficar bom o negócio. Perfeito, eu tenho certeza. Vai ficar perfeito então, né? Vai. Põe a cola para deslizar o papel. Vai lá, minha nora. Toma. Vai lá, filho. Não, tem que ser aqui não, filho. Não, lá na parede. Aqui e lá, né? Tem que ser nos dois. Mas eu acho que tem que, tipo assim, exuberantemente ter cola, entendeu? Isso. Gente, eu tava lá embaixo. Eu vi a live e eu vi correndo. Tá errado. Tá errado. Passa mais para baixo, eu acho que já tá bom. Eu tranquei ele lá fora. Tá na rua, né? Aí. Ó. Tô com medo que essa cola não dá, viu? Eu tenho certeza que não vai dar. Põe na beiradinha. Não põe, não mergulha, não. Tô. Agora vai, hein? Vai lá, nora. Bonito esse enxete que eu já escolhiu? Vai. Faz assim, olha aqui. Olha. Ele vai ajustar aqui, ó. Isso. Eu só acho. Desce daqui só um pouquinho, meu filho. Desce só um instantinho. Vem. Ai, esse papel tem que ficar mais perto. Aê. Sobe aqui assim, ó. Ajuda ele aí, ó. Fui. Tá dando. Cê é louco? Cê é louco? Porra, não. Gente, por que que esse negócio tá aqui, velho? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas deixa também fazer nada, né? Você vai ficar responsável pela parte de cima. Só quero colar embaixo só pra garantir que não vai cair mais, entendeu? Pronto. Pode amassar aí agora, ó. Colou aqui já é. Tome. Que eu vou ficar responsável pelo segundo. Cadê ele? Tietinho, ó. Tá vendo? Ai, tô cansado um pouco. Descansar que tá frio. Tá morrendo a minha bunda, é, amor? Tá doido. Já tô aqui de contenção. Aham. Vai atrás. Tô aqui, amor. Tô aqui. Fica aí. Meu amigo! Fica aí. Fica aí. Se você soltar o peidante aqui na minha cara, você sabe que nós vamos brigar feio, né? Eu só tô não. Então, aqui já vai ter que cortar. Peraí, não sai daí ainda. Não tem adesivo no papel? Não. Tem não. Tem não. Você já viu também? Já. Vou ter que colocar mais aqui. Deixa eu descer. Não. Não é fácil não, tá? Tem as beiras ainda. Ai, que foi? E isso aqui? É do papel. É do papel. Tudo certo. Tudo certo. Eu acho que essa cola vai dar um pouquinho. Mas tem um bocado aqui, ó. De cola descendo. Isso, meu amor. Que que é isso, hein? Eu achava que... Que tu era igual. Eu, mãe. Pelo visto, tu pinta com o meu Peter. Tá tão garriado. Tu é colocando isso aí, hein? Tu tá cheio de garantece. Vou deixar você com a missão. Né? Seu short não tá errado? Não. Oxi. Vamos cortar? Beleza, então temos a primeira camada aprovada. Tem que cortar bem direitinho. Pra depois finalizar. A brecha. Já. Mas... Não tem como, né, meu amor? Não é pra sempre, né? Tipo assim também. Nada é pra sempre, na real. Espatula aqui pra mim. Isto, 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 isto. Olha, eu vou te contar, hein? Trabalhei cinco anos na Trisson. Se você chegasse lá com essa... Com essa habilidade toda que você tá me mostrando aqui agora... Eu continuaria desempregada. Porque o corpo... Se manque. Ela tem soma amassada. E por que que não tá amassando aqui? Porque, meu amor, nem tudo é pra sempre. Calma. Já pode ir? Aqui ó, o que acontece? Deixa bem direitinho. Tem que... Eu vou colocar na... O negócio vai passando, tá vendo? Tá. Sempre pra baixo, sempre pra baixo. Tá. Tá armado. Foi pra baixo demais essa, né? Ok. Sem problema. Deixa isso aí. Corta aqui primeiro. Aqui. Opa. Cara, ficou ruim demais. Nossa, mano. Cadê eu? Não. Parece aqui. Não, isso aí... Não vai dar pra ver lá. Sai daí pra ver. Sai da frente. Pra ver. Também. Passa a cola ali pra mim. O papel e aquilo lá. A parede. Ó, tá recontar. Arrancando a parede tosinha já. É, mas aqui nós não vamos colocar o que trabalha não. A gente tem que colocar a parede que é vagabundo, entendeu? É. Acho que acabou mais. Aí vai com o bichinho aqui, ó. Não? Era pra... Dê dica, gente. Era pra ter molhado o quê? Essa cola aqui não tinha que diluir na água, não? Eita, eu também tô achando, viu? Tem que colocar água. Tá falando sério? Na cola. Ó. Mexer bem o conteúdo antes de diluir. Adicionar água gradualmente até obter uma consistência homogênea e adequada ao tipo de revestimento a ser usado. Mas tá colando. Só que aí pra comprar até mais, né? Eu acho que teria que diluir ela. Aplicação. A cada faixa aplicada, lavar com água limpa o excesso de adesivo que tenha ficado na superfície. Serás? Será? Será que tem que molhar? Puta que pariu, véi. Tem que molhar o papel? Essa cola não tá grudando, ó. E se a gente pegar aquelas colas de caderno? Então, isso é tipo cola de caderno, né? Será? Será que tem que molhar? colou aqui ó não tá uma cola ruim é fazer um teste amor sei que tá ruim demais você puxar isso aí vai cair o que está fazendo um plástico vai ter que ficar assim homogêneo que é homogêneo é isso aqui é o que é uma consistência mais homogênea que é a consistência mais assim ó ela tem que misturar não seca instantânea porque não leu a instrução de uso mano o que a gente não leu a instrução de uso porque a gente não leu né mas eu acho que vai falar tu acha sim cadê a espátula aqui será que tem que molhar o fora também igual aquele apagudo da é aqueles negócio de de propaganda hein em amor que meu amor Pra ter que... Amor, amassei aqui. Passa no colo em cima. Vai rasgar mais. Rasguei o negócio. Ai, que meio difícil colar pra frente parede. É, então não acho que é molhando não, viu gente? Vê um vídeo no YouTube, verdade. Vamos aqui ver um vídeo no YouTube. Como aplicar papel de parede? Vem aqui. Ah, mano, confia nesses vídeos de YouTube não, que eles tão querendo humilhar a gente. Ai, eu acho que a parede tem que ficar molhada. Ah, umedecida. Ah, mas esses papéis de parede aqui, eles têm cola. Eles têm, tipo assim... Eles são... Eles são... Eles são coisa. Tipo, eles são adesivo. Mano, se isso for adesivo, eu vou chorar demais. Morro, você quer morrer? Não, se você falar que você é adesivo, a gente errou em tudo. Não acertou nada. Não, tá achando que não é não. Não é não. Não é adesivo. Adesivo é fácil. A gente aqui não é adesivo. Ó, aqui eu já consertei tudo que eu tinha que ter. Ó, aqui ó, 800 visualizações. Como aplicar papel de parede? Amor, aqui já tá aplicado. Acho que é isso mesmo. Ó, cola universal, rolos de papel e DNA de parede. Um rolo, não sei quem, não sei o que lá. Tá, não é isso que eu quero saber não, minha filha. Bora, minha filha, bora, minha filha. Sempre respeite as instruções de uso e de segurança. Ferramenta. Bucha. Tesoura. Estilete. Régua. Medidor, né? Negócio pra coisar um balde. Provavelmente com água. E vamos precisar de... Caraca, disso tudo? Não, gente. Posso mexer aqui nesse negócio aqui, ó? Aí. Como que... Coisa... Aqui, ó. É... Olha isso tudo. Que precisa. Sem conções. Consegui demais. Conseguiu? Demais, velho. Sério? Aqui tinha muita colinha aqui que não parecia, ó. Isso aí vai sair pelas beiras. Olha, olha aqui o tanto de coisa. Não? Pra quê? A gente só tem escada, os papéis de parede. Olha, molha primeiro. Não, não é próprio que é molhar. Tá. 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 E aí, o que você acha? Perfeito E aí, galera? Perfeito O que é perfeito, meu amor? O seu papel de parede, tá perfeito Esse fone, o que aconteceu com o fone? Nada Olha como é que você tem TDAH Você não tava me ajudando aqui no negócio? Eu tô vendo aqui, ó Junto com o homem Peraí Tire o papel de parede antigo, seu No caso de pintura, lixe levemente para garantir a aderência do papel Amor, você viu clickbait? Eu nem tinha papel de parede É só aqui, minha gata O que é clickbait? O que? O que você falou? Clickbait Então, o que é isso? Pera, ligeirinho aqui Deixe a superfície lisa Três coisas para verificar Certifique-se que a superfície de aplicação esteja limpa Sem resíduos de poeira, cola ou gordura Verifique o nivelamento da parede Se necessário Ai, muito chato Demorou demais aqui Nesse vídeo Vamos lá, gente O que foi, amor? Você vai botar outro papel de parede em cima? Oi? Você vai botar outro papel de parede em cima? Não É o outro lado, é? O divo Isso aqui tem que estar sempre fechado Isso é uma arma Tá Aí agora olha o que eu tô pensando O que? Aqui, ó Isso aí pode ser... É Vou botar outro papel de parede em cima Não sei se Aí vem com a espatuninha, né? Isso! Isso! Olha aí, ó. Sempre acreditei que trabalha na trição. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá vendo? Meu Deus, delicioso. No meu olho, no meu olho, caramba! E caiu no olho dele mesmo. Tá ardendo, não? Não, tá tranquilo. Beleza. Cadê o que eu cortei agora? Tá aqui. Ok, minha assistente. Eu vou precisar que você estique ele na altura do seu peito. Minha cara, né? Você passou no meu nariz. Por que que tudo segura o negócio? Eu vou deixar o pouco para vocês. Sucede Vai dar tudo certo Lá em cima eu vou ter que espatular pra cima É Que é bem na pontinha do seu dedo aí não tem como passar mais cola E ainda tem bastante cola na parede já Ok Ok Tá com soninha Eu tô, você acredita? O que que será? Son Agora traz aqui o mais pro lado possível Pra conseguir ver aonde que vai ficar a dobra dele e aonde que vai ficar do outro Tá errado, tem que subir mais pra cima nessa ponta aí Vamos Por que? Tá sobrando aí embaixo? Não, tem que sobrar aí embaixo que eu vou cortar lá embaixo Entendeu? Espátula Uhum Ó, ó Tá vendo? Cuidado pra não rasgar Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir Ai Que isso, minha grata? Que isso? Bate meu dedo Dá pra ir arrastando pro lado dos outros Tá bom Deixa eu vir, deixa eu vir E aí Arrastando rica Certo Certo Olha aí, o bolão. Ai, Deus, que bom. Muito fácil, gente. Quem quer colocar papel de parede aí, hein? Muito fácil e rápido também. Meu amor. Obrigado. 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 Amor, olha o tamanho da dobra. Que dobra? Olha o tamanho da dobra. Isso aqui? É. Ah, sua mãe falou que era fazer assim, aí depois assim. Você lembra? Nossa, irmão, vai ser meu trampão. Tudo culpa desse Pikachu, filho da puta, velho. E nem chegando nele ainda. Tá, e se, e se a gente tá pensando que talvez a live vai ficar mais assim, né? Se já tiver ficando bom, ó, o que você acha? Já dá, é, mas não vai tampar o pichacu. O que que é pichacu? Sabe o que que era pra ter feito? Era pra ter colocado só uma zona embaixo, ó. Ia pegar direitinho. Ia ter fechado tudo. Vamos botar só um aqui, assim, ó. Pronto. A gente não tem uma tinta branca? Por que não sou pintor de branco isso aqui? Você quer botar papel de parede? Você entendeu o que é? Amor, cacete. O que? Tá foda, velho. Tô achando que a gente tem que abandonar isso aí tudo. Ó, amor, deixa eu dizer a você, e se a gente fizesse aqui, ó, botasse o papel aqui, ó, igual a gente tava fazendo, só pra você fazer a live. Aqui, ó. Tipo, ir até lá, só pra ver. Uma coisa aí, a live. Deixa eu ver, como que ficaria, né, no caso? Aí, eu faço live assim. Então, ó, ia ficar só isso aqui, ó. Você entendeu? Fica, deixar assim só pra hoje, né, no caso? É, tipo, só essa parte aqui colocada, de baixo. O que que você acha? Eu acho que é foda. Cancelou tudo isso aqui, então. Não, tira, não. O que? Não. Vai deixar isso aqui, ó? É. E como é que vai colocar o outro? Gente, só grudar aqui, ó. A gente coloca esse pedacinho, tá aqui, vai ficar estragando o outro. Amor, isso aí é a maior gambiarra que a gente pode fazer na nossa vida. Não é possível que a gente vá aceitar essa gambiarra, não. Vamos. Vamos, né? Aqui, ó. Aqui, aí bota só o outro pedaço. Simples. Fácil, rápido, você faz, ligeiro. Não, aqui, ó. Eu faço assim a live, ó. Vamos pensar, então, em como a gente vai maquiar isso aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Que vai aparecer a dobrinha dele lá, ó. Tá vendo? Vai ter que pegar daqui, ó. Tá, tá, ó. Pum. Não vai pegar. Não vai pegar a dobrinha. Vai pegar. Não tá pegando. Ô, meu amor, se isso aqui é uma dobrinha, já vai pegar, ó. O quê? A câmera vai ter que pegar daqui pra lá, ó. Então. Tá, então, beleza. Vou passar a cola ali embaixo e eu sei se estico o negócio. Já é? Já é. Segura aqui. Tem mulher que não depende de um homem. Problema delas. Isso aí, rama. Um brinde aqui, eu defendo e boto nelas. Essa parte da música é minha favorita. Eu nem sei que parte é essa, as que defende. Tira um pouco do zoom aí. Eu tirei. Ok. Essa é minha vida, com várias bandidas. Que não liga de ganhar um presentinho. Você quer um presentinho, minha mãe? Eu quero. Então toma, vai pintar lá um pouco. Tá, dá. O braço tá cansado já. Que verdade. Vai pôr colando aqui também, se você quiser. Não, até lá em cima não. O negócio é só metadinha aqui, ó. Tá, mas aí é até aqui a metadinha. Você tá medindo o quê? Não? É isso. Vamos colar já, só para ver se colar. Vamos colar um pouquinho, tiquinho. Tico em tico. É. Cola aqui embaixo, pra mim. Cadê o bicho? Que bicho? Mais quatro. Quê? Muito foda. Isso aqui ficou absoluto cinema. Ficou cinema. Tô falando aqui, ó. Sobre aí. Aqui em cima era mais. Olhou porque quis. Segura. Tem cola na parede toda já. Olha, até aqui, ó. Só finalizar um pouco. Vai ficar bom, gente. Gente, promete. Já pega o estilete também. Dá, tá. Já acho que dá. Aí vai ter que vir. Isso fazê nele todinho. Só dá pra cortar, tá aí. Tchau, gente. Então, se lhe. Aqui tem um bichinho Pra deixar o barulho torto Pra rasgar É que aí é onde não tem cola Aqui? É, esses que ficam assim É porque não tem cola Aqui, ó Aqui O que foi, Mau? Calma, só pra ver se vai ficar bom. Amor, tá ótimo! É isso! Boa! Aqui embaixo também vai precisar. Tchau! 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 Obrigado.